Hoje tem a estreia do Brasil, hoje tem Brasil, hoje tem Neymar, hoje tem a estreia da seleção brasileira, isso aqui é um camaré, já abriu o cara entrando no estúdio, o outro levanta, é nesse clima que a gente vai, aí você que tá em casa vai falar, qual é a IGV, sua blusa tá curtinha, tá, tá curtinha porque não é minha, porque eu esqueci e meu chefe... Você não foi pra seleção pra estar usando essa blusa, foi sim, foi sim, foi na base, na base comigo, mas papai Melly me emprestou, meu chefe, nosso chefe aqui da Band, que ele é gente boa, pode deixar que eu passei desodorante, tá tudo limpinho, vai ter que devolver lavada né, vou devolver lavada, talvez é uma pitcinha porque eu me movimento muito, mas seu Melly muito obrigado, é minha né, ou é emprestada será, mas eu tô representando essa nação de mais de 200 milhões de pessoas, de habitantes, todo mundo, quase todo mundo, focado pro Brasil trazer, aí ó, Vocês torcem pro Brasil aqui no estúdio, sim, isso é Brasil, isso é donos da bola, a gente vai juntinho com vocês, trazendo todos os detalhes da estreia, pouquinho mais, quer dizer, pouquinho menos de 4 horas, agora pra estreia da seleção brasileira, vai ter campinho, vai ter um nível técnico, que eu quero ver se o senhor tem, ó, o Horace, é, esses negócios aí mesmo, cabrão, eu não sei se eu vou deixar ele participar hoje, é, logo hoje, clima de Copa Brasil jogando, aí é com você, Vocês lavem a roupa suja de vocês, o problema é de vocês, tem Tati Tavares ao vivo da FanFest, do meio da galera, ih rapaz, o programa tá recheado, já vamos começar com a estreia, eu faço um pedido a todos vocês que em algum momento consideraram não torcer pra seleção brasileira, dá tempo ainda, faltam 4 horas ainda, torçam pro Brasil, vamos fazer essa corrente, vamos torcer pelo nosso país, pelos nossos cracks, que se lasquem, tudo que fique aí, Vamos torcer pro Brasil pra gente trazer o Hexa, que eu vou trazer uma lata de tinta, que eu vou comprar na Obra Max, desse tamanho, vou pintar esse estúdio, Vivi Gros, mas vai ficar doida comigo, bota a enquete na tela, Beth Rich, Brasil e Sérvia, da Brasil, dá empate, ou cega a eles, serve a eles, vovó, Boa tarde, jovem, boa tarde, jovem, tá com o maior cornetão, hein, mané, é aqui, ó, tô com fôlego, né, tá com fôlego, 200 Malboro também, pô, Pedrinho, bota a minha musiquinha, Pedrinho, aí, toma a musiquinha aí, 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 pra dar sorte pra seleção brasileira, música de campeão, mundial, pô, boa tarde, galera que tá em casa nos acompanhando, bigodão, como é que tamo? Eu só tô pensando se ele vai participar do nível técnico, porque ele já me botou uma função pra sábado, entendeu? Ah, é? E depois eu vou contar, não vou dar spoiler, não, mas essa enquete aí é Brasil, o Brasil ganha bem, até porque a formação é ofensiva do jeito que eu gosto, apesar do Tite nunca ter usado essa formação. Você é ofensivo, você gosta de jogar pro ataque, aberto pelas pontas, ou enterrado? Centralizado. Eu gosto de jogar de todos os lados, eu gosto de atacar. Agressivo ele, né, gente? O bigode do Exa já está aqui. Flávio, eu gostei da sua camisa, hein? Comprou em resende? Não, ganhei dos meus parceiros lá da CBF. Sabe o que a gente tem que fazer? Hum, tá cheio de parceirinho, é? Ah, tem os amigos lá. Pegar um papel branco, não vai dar tempo agora, se o Lid... João Lidinton, se o senhor estiver nos vendo, o senhor faça uma estrela de papel e a gente vai botar a sexta estrela aqui. Vamos, vamos. E eu quero ver o Jornal Alemão falar a mão da gente, tá? Com o Finesse, a gente vai responder dessa vez. É o Beauty Site, só pra tu lembrar. Como é que é o negócio? Beauty Site. Beauty Site? Muito bem. Flávio Amendoza, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, ansioso, tô nervoso. Já comi a unha aqui a manhã inteira. E também, esses joguinhos aí, a unha. Ah, roeu, né? Rueu. É, não, porque come a pele também. Comer, comer. Se tu comer, tu come meleca igual aquele malandro lá. Não, não, não. Aí não, aí não. O Lock and Low, o Lock and Low. Vocês estão na hora do almoço, vocês não têm nenhum decoro. Vocês não têm. Você pode voltar pra... Já vamos brigar lá, hein, no jornal. Porque vão falar que isso aqui é arrogância, falta de respeito e vão dar amarelo pra ele. Comemoração do Alexandro, né? Será que ele vai meter a amêndola? Vai, hoje ele broca, hoje ele broca. Pode ter certeza. Não, não, eu digo essa comemoração que ele vem fazendo, que ele tomou amarelo, você lembra? Mas não sei se ele vai querer provocar de novo. Mas posso te falar uma outra coisa que eu tô torcendo pra caramba? Nessa Copa ele passa o Pelé. Você tá torcendo pra ele passar o Pelé? Tô. Por quê? Com todo o respeito ao Pelé. Mas por quê? Porque o Neymar merece por tudo que ele vem sofrendo de críticas injustamente, que a gente sabe que é perseguição. Principalmente depois que ele definiu o seu lado político, botou pra fora. Então muita gente aí de maldade com ele, então ele merece. O Pelé vai ser sempre o Pelé. Mas eu quero que o Neymar bata todos os recordes, que ele ganhe o Hexa, ele merece. Nós, como brasileiros, merecemos. Passamos aí anos difíceis por causa da pandemia. Então a gente tá sofrido e a gente merece terminar um ano feliz. Boa, Carlinhos. Amêndola, sai do muro, por gentileza. Eu falei, Brasil, 2 a 0. Se quiser palpite, eu falo quem far gol. Eu boto 3 a 0. Eu gosto disso, vamos. Brasil! 2 a 0. Richardson e Neymar. O pessoal da Band News falou que... Dois Neymar e um Rafinha. Também acho que Neymar hoje desencanta. Neymar broca, com certeza. Ele igual de Copa do Mundo, ele igual de jogo grande. Esqueça tudo. Muito bem! Bom, voltando agora, já falando de seleção brasileira. Carlos Alberto, é o seguinte. O Brasil tá treinando, tá afiadinho, tá escalado e estreia hoje. Ó, eu vou ser muito sincero. Acordei cedo, fiz meus ovos estalados... Fiz meus ovos estalados... Tu estalou teus ovos de manhã? Falei. Mas que eu tava mancando assim, sacanagem. E os ovos estalados... E o senhor veio de mochila hoje. Você sabe a piada do cara que começou a andar assim, ó? É o jegue, pô. Também. É o jegue, por quê? Tá com colesterol alto. Aí o... Ela é linda, ela é linda. Tá com colesterol alto. Sabe o que o médico falou? O senhor tem que se afastar dos ovos. Putz. Horrível. Putz. Olha só. Meu Deus, entendeu? Entendi, mas que piada sem graça. Olha lá meu parceiro rindo lá, ó. Nota zero. Zero como piada. Tá com colesterol alto? Já faz todos os ovos. Carlinho, foi uma boa piada, Carlinho? Não, aí, tá vendo? Eu vou quebrar as duas também. Carlinhoi, eu vi. Acordei cedo, fiz meu café, achei de sono, aquele cuecão velho furado pra ver Camarões e Sérvia. Fala, galera. Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal. Toca o sininho e ativa as notificações. Valeu? Um beijo e aquele abraço.